Nosso repórter foi até o túnel onde o PCC roubou 80 milhões de reais ontem no Paraguai. Põe no ar. Portas fechadas, área isolada, ninguém entra, ninguém sai. Dentro do espaço, um crime milionário carregado de mistério. Tudo por conta de um túnel estreito. São pelo menos 80 centímetros de diâmetros. É tão apertado que os policiais paraguaios ficaram completamente sujos durante a exploração do espaço. Um caminho em zigue-zague cheio de armadilhas. Explosivos foram encontrados no meio do caminho. Até o momento, foi explorado aproximadamente 180 metros de algo que pode ser ainda maior. Equipamentos de alta tecnologia vão ajudar a mapear o túnel. A Polícia Federal do Brasil também vai investigar. São vários tipos de equipamento para coleta de DNA, para coleta de vestígios e para o mapeamento do túnel. Esse túnel é um túnel bastante perigoso para que se explore de forma manual e mecânica. Então, nossos peritos estão trazendo de Brasília equipamentos que têm uma capacidade de leitura do solo. Estilo, um sonar, um radar, para poder mapear inteiramente esse túnel. Essa é a sala dos 300 cofres dos cambistas. Segundo os próprios trabalhadores, criminosos teriam levado 15 milhões de dólares. O câmbio atual equivale a 75 milhões de reais. Só esse cambista teve prejuízo de 250 mil reais. Um crime cheio de mistérios. Todos os cofres abriram sem forçar. Mochilas, encanamentos, parafusos, um vasto material apreendido, são evidências do crime que está longe de ser revelado, os detalhes de como tudo aconteceu. Estamos coletando elementos que vão ajudar a identificar os autores. Essas são imagens de como ficou a sala dos cofres. Pelo menos 180 unidades foram abertas pelos criminosos. No espaço todo remexido, foram encontradas anotações em português. O material está com a Polícia Federal, que vai analisar o conteúdo e encontrar outros brasileiros envolvidos no mega furto. A casa, aliás, foi alugada por brasileiros há pelo menos dois anos. Na parte da frente da residência, existe uma loja de roupas esportivas. Na parte dos fundos, uma sala com o início do túnel. Local, inclusive, que funcionava como uma espécie de central de monitoramento. Tudo que acontecia do lado de fora era vigiado. O que nos foi informado é que seriam duas pessoas que teriam alugado a casa e repassado os documentos. Mas a verificação apontou que os documentos são falsos. Para a gente ter uma noção maior da extensão desse túnel cavado pelos criminosos, nós estamos em um ponto que fica a pelo menos a dois quarteirões de onde as autoridades do Paraguai encontraram a casa alugada pelos brasileiros. E, de acordo com as autoridades, esse túnel passa bem aqui de baixo, onde nós estamos passando numa avenida bastante movimentada aqui em Cidade do Leste, até chegar naquele ponto ali, onde funciona a Associação dos Trabalhadores Cambistas de Cidade do Leste. É um trabalho tão engenhoso que as autoridades do Brasil e do Paraguai não têm dúvidas do envolvimento de outros brasileiros no caso. A Polícia Paraguaia encaminhou alguns manuscritos em português, o que realmente aponta para a presença de brasileiros. Ainda não o suficiente para que se solicite à Justiça Federal brasileira a instauração de um procedimento investigatório. Mas já aponta que há mais de um, pelo menos mais de um, brasileiro envolvido nesse evento. Tem que ir para cima. E aí E aí E aí